Xai partiu pra ela, mandou a bola no primeiro pau Mal cobrada, tira a defesa do Botafogo Sobra de novo com o Xai Xai domina, mandou agora pra dentro da área Espalma o goleiro, sobrou no rebote pra João Vitor João Vitor, bota, gol! Gol! Gol, 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 gol Gol! Gol do Bugri! João Vitor! Camisa 19 do Bugri Aproveitou a falha do goleiro Michael Bateu a bola meio mascada E ela morreu no fundo do gol do time do Botafogo, Vitão Agora a Guarani 1, Botafogo 0 É, Léo, e a torcida do Bugri comemora Enfim, um gol válido no brinco de ouro da princesa Pela série B do Campeonato Brasileiro O Xai cobrou o escanteio mal Só que a defesa deu rebote Ele tentou um cruzamento de novo, bem fechadinho E o goleiro Michael rebateu mal demais Ele fez uma ponte ali, deu um soco na bola E se atirou no chão, ficou vencido A bola sobrou nos pés do João Vitor Pelo lado direito da grande área Que não tinha marcação nenhuma Ele nem bateu tão bem assim A bola ainda quica no chão antes de entrar Mas o que interessa é que ela ultrapassa a linha E morre no fundo da rede, Léo O Guarani abre o placar no brinco de ouro Diante do Botafogo Na altura dos 23 minutos, Léo Tenta, a bola desvia na defesa do Guarani Olha o contra-ataque Com o Lucas Paraíso O Lucas Paraíso avança Consegue passar por um Consegue passar por dois Lucas Paraíso invade o área Preparou o botão Gol, Léo Gol, Léo Gol, 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 laço, que pintura, é uma visão do paraíso, Vitor, que golaço, Léo, o Guarani chega ao segundo gol no brinco de ouro da princesa com Lucas Paraíso, um cara que merece, ele demonstrava empolgação desde os primeiros segundos vestindo a camisa do Guarani, nos vídeos divulgados pelo clube, na entrevista coletiva, demonstrou gratidão, demonstrou honra e prazer em vestir a camisa do Guarani, e agora faz um golaço, num contra-ataque esperto, recebeu Lucas Paraíso ainda no campo de defesa, ganhou do camisa 5 do Botafogo, Fábio Sanches, na disputa na velocidade, e foi correndo, foi correndo, foi correndo, saiu na cara do goleiro Michael, e bateu de chapa, por cobertura, por cima, ela estufa a rede, e o Guarani chega ao segundo, Léo, um golaço de Lucas Paraíso, agora o Guarani tem 2 e o Botafogo tem 0 no brinco de ouro.